Ana Beatriz acabou de doar sangue. A Acadêmica de Sistemas e Informações é doadora voluntária já há algum tempo e faz questão de participar das principais mobilizações promovidas pelo Hemocentro de Picos. Para ajudar as pessoas, principalmente porque meu pai já é doador e com a influência dele eu acabei vindo doar também. O Hemocentro de Picos está operando no limite. No último mês, as doações ficaram bem abaixo da média histórica. Chegaram a faltar bolsas dos tipos sanguíneos mais raros. A gente passou pelo mês de outubro com um número de doações bem baixa. Nossa média mensal é de 300 a mais, a gente deu menos de 200. E com a movimentação do regional, principalmente depois da UTI, aumentou muito o nosso número de transfusão. Então assim, a gente acaba realmente prestando mais doações, maior o número de bolsa de sangue. O órgão está mobilizando as instituições que tradicionalmente apoiam as campanhas. Samuel e seus colegas, do curso de Sistemas e Informações da Universidade Federal do Piauí, aderiram à causa. Somente entre os acadêmicos foram coletadas quase 70 bolsas. Eu vi a necessidade que eu possa ajudar uma pessoa que eu não conheço, mas que eu tenho a capacidade de poder talvez até dar uma vida nova para ela. A coordenação do Hemocentro está preocupada com a aproximação das festas de final de ano, quando as doações caem ainda mais e aumenta a demanda nos hospitais. Esse mês já temos mais ou menos duas campanhas marcadas, então a gente acredita que esse mês a gente vai ter um número melhor de bolsa de sangue. Até porque o mês de dezembro é o normal, dezembro, janeiro, por ser férias e tudo, a gente já tem uma baixa e a gente se preocupa porque em tempos de festa o número de transfusão aumenta.